Uma vez agradecendo ao prefeito Ed Thomas, vice-prefeito Isaac Silva, pessoal da FEAPP, nosso carinho especial, também agradecendo o Zoom, Fábio Nascimento, obrigado de coração a todos vocês, a todos os nossos patrocinadores, o nosso carinho especial, obrigado, Obrigado, Ademais, Construtora, Boniti, Palma, Condomínio, Cuxito, Construtora, Construtora, Pacaembu, Desempres, obrigado também, Guardiões de Segurança, Itesp, Luca Imobiliária e Luca Imóveis, Bompei Funada Incorporadora, Marcos Matsu, Ciplan Soluções, Construtora e Engenharia, Natura Frig, obrigado também, Rede de Postos, Prudentão, Soesp, Fosfer Pet, Supermercados Estrela, Terra Parque, um dos melhores resorts do Brasil, Unifadra, faça medicina na Unifadra Dracena, inscrições abertas, Liane Veículos, com a sua Amarok V6, 258 cavalos, Ricci Tratores, Ricci Máquinas, Sicredi, gente que coopera cresce, Formade Portas, Posto Green, ao lado da Premix, Mufato Max, Atacadista, Presidente Prudente, o gigante do preço baixo, Stetson Potência Sem Limites, Supus Life, da Fazenda para Sua Casa, Imobiliária Sistema, Agradecendo aí, os nossos patrocinadores, obrigado, LG, Prudente Gás, agradecendo também, Planagro, Rede de Supermercados Amigão, Andorinha, Lelos Grill, obrigado também, Energiza, Braço Fer, Construcerra, agradecendo ainda, Laboratório Masteline, São os nossos patrocinadores da Expo Prudente, Grupo Ismal, também, obrigado de coração, pessoal do Grupo Ismal, também, Planagro com a gente, Gráfica Cipola, Arenales, Homeopatia Animal, Travel Lex, Casa do Câmbio, lá no Prudente Shopping, Onil Business, também, Comfort Presidente Prudente, Flatador Bingo Mágico, Uno Oeste, Frigorífico Bom Marte, Som Prudente, Circuito Brama de Rodeio, estamos vivendo as emoções da Expo Prudente, edição 2023.